Em Sabatina, na capital paulista, Álvaro Dias, do Podemos, falou em ampliar a participação popular por meio de referendos e plebiscitos sobre temas polêmicos e disse que o Brasil deve se afastar da Venezuela. De volta ao Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, do PSL, defendeu a criação de cotas sociais até para concursos públicos e cogitou acabar com as cotas raciais para universidades. São temas polêmicos, né? Na verdade, todos os candidatos falam, mas dá um sono, né? Dá um sono, porque todos eles são medíocres. Eu sei que muitos não gostam, mas são medíocres. Então, eles falam, falam a cada dois anos a mesma coisa. Você que tem alguma memória, sabe? Só que dois anos atrás era na esfera municipal, agora é na esfera estadual e ou federal. Mas é tudo uma pobreza de ideias. São temas muito batidos, que são repetidos, mas não há nenhuma visão orgânica. Uma coisa mais complexa, uma visão de totalidade, de projeto. Então, eles ficam falando todo partidinho, mas sem consistência. Vivemos, insisto, o pior momento da história republicana e a pior eleição presidencial, com toda certeza, desde 1989. E por que é tão ruim? Porque o sistema impede a mudança.